Olá amigos, no vídeo de hoje vamos acompanhar o trabalho da rota na Zona Sul de São Paulo. Eu estava embarcado numa equipe de rota vespertina em Americanópolis, quando um indivíduo saiu ao portão totalmente desavisado e ao ser abordado veio a surpresa. Era procurado pela justiça. Vamos acompanhar a abordagem dos policiais de rota aqui na Zona Sul de São Paulo. Que é a estrada do Marco que eu falei, que os cabos não escatearam, hein? Viu o que era e depois o meu irmão falou, o número da minha namorada, a minha mulher. Ah, mas você saiu e ficou pedido aí. Fiquei, eu voltei recapturado. E quem que pegou você? Militar, de novo, com arcinha. Ah, eu voltei recapturado. Você não trocou ideia com o povo, por quê? Os caras não deixaram você ficar aí não, mano? Não, eu voltei recapturado, fiquei mais um e nove. Aí eu saí de condicional, aí agora fui no banco, depositar um dinheiro meu, vim no 180, depois ganhei e saí de habeas corpus e fiquei respondendo. Você já tentou o quê? Estou respondendo agora de moto roubada. Eu não tinha ciência que era roubada. Peguei emprestada, fui no banco, foi abordado pela força tática e fui preso. Não, amor, você está procurado ou você não está? Nossa, eu fui no foro ainda, para resolver tudo. Não, não importa, não fala para mim. Não seria mentir, cara. Eu não fui procurado não, não tem como ficar procurado, mas não. Depois da primeira passagem... Como? Sem dinheiro. Se você não for no foro, não for nas audiências, você foi por por nada. Fui, fui, tudo certinho, para terminar esse assinato, senhor. Eu queria ficar fugitivo, para quê? Atuando, que eu perco lá dentro. Para quê que eu vou ter... Mariano, ela não tem simpatia, teve alguma coisa? Não, não. Para quê que eu não vou garantir? Não, cara, tia. O que é, senhor? Põe a mão na cabeça. Entendi. Põe a mão na cabeça. Tem para outra bola aí. É o que, senhor? É nada. É verdade. É o que? É nada. É verdade. Eu fui no foro, mas que que foi? Fala para mim que fui. Fui da Barra Funda e de Diadema. É isso. E estava para me voltar para assinar. Ah, então você não assinou, foi isso? Não, estava assinando meu irmão, mas o que aconteceu? Não sabia. Eu só tenho que ter que pegar a dele, é você. Não, não, vai, volte. Mas, caramba, o que você fez, caramba? Eu fui no foro, de Diadema, assinando meu irmão, Eu fui no foro da Barra Funda ali. O primeiro vai nem embora, tem ninguém, não tem nada. Caramba, meu. Pô, você nem trocou ideia, mano. Não, não tem ideia, não é sério. Não, não tem ideia, não é sério. Não, não tem ideia. Não, não tem ideia, não é sério. Ele não sabe conversar, hein? Não, não estou sabendo o que está acontecendo, senhor. Não sei que você está rifado. Não, não tem ideia, não é sério. Errou, a sua provisória já venceu, né? Não, não, não está acessa, não, senhor. Não, eu tinha ido no foro, não estou acessa, não. Para mim, estava normal, senhor. Vai para dentro. Vai lá, vai de boa. Já está de boa, né? Ah, não. Está tudo isso, né? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Você mora aonde? Não, estou de comprar um at-dog. Estou até com 10 reais no bolso. Onde é, Arandinho? Está aqui embaixo, aqui, senhor. Tenho que ligar para avisar o meu pessoal. Eu já te avisei para você rachar se estava rifadando, senhor não. Você não rachou. Não, não estava, não. Só no 57, senhor, senhor. Onde você mora? Bora aqui, senhor. Você mora até a... Para ali tudo daqui. Eu fico com o Leonardo de 6 anos. Ah, tem documento aí. Não tem. O seu documento está onde? O documento está aí já com... Está com quem o seu documento? Nossa senhora. Eu não vou para casa agora. Vai, vai, vai. Olha o que eu tenho que fazer, vai. Não cai a ficha não. Filho, está dormindo. Perdeu. Olha, espera aí. Abra a perna você aí. Abra a perna você aí. Abra a perna você e vai pôr o perna no meio das suas. Você gosta. Vai, vai. Eu tenho que comer isso aqui. 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 Eu tenho que comer. Eu tenho que comer isso aqui. Eu tenho que comer isso aqui. Qual que eu gostei? A foto quer saber o meu carário. Não sei, não sei. Na moral, tinha mais um bel para cair? Não, eu não sabia não. Segura ele. Tinha mais um bel para cair? Na moral, na moral. Não, eu não. Não sabia não, senhor. Você não foi no fórum, não é isso? Fui, fui. Pior que fui, no fórum. Comando 8, rota 480. Informando, um indivíduo procurado pela justiça, QTI 35 Delta Papa. QSL, PKS, diante irmão. Parabéns, equipe. Posteriorou ao QTI pelo Delta Papa. Dê-lo. Se deram assinar um papel, me deram um papel com 34 dias para me estar assinando. Só me deram isso e mais nada. Aí eu falei, não, mas está normal da minha condicional? Ele falou, não, você tem que ir lá na Barra Funda. Eu fui lá na Barra Funda, normalizei a carteirinha da condicional. Ele falou, mas nada. Agora está normal. Próximo mês você vai assinar normalmente. Isso aí, mano. É, moral, hein? Agora que eu tô sabendo, cara. Desce aí, mano. Passar aí. Mano, vamos, parê. É aqui, gente. Tchau, gente. O seu endereço? Você quis meter uma mala Tem tatuagem na perna, o que é isso aí? É uma palhaça Caraca meu Ele trabalha no circo Não trabalha no circo não? Não trabalha no circo não? Não trabalha no circo não Quem mais você tem? Só isso Tem alguma cicatriz? Tomou tiro, facado, alguma coisa? Qual o seu nome é? Que barca ali? Onde vocês estavam ali? Não sei Ali é vida clara Vida clara? O que que eu ta falando? Entendi, no cabinete Aqui é o que? Aqui é o que? Aqui é o que? Aqui é o que? Aqui é o que trocar ideia Tem bicicloche? Aqui é o que? Entendi Eita Vai namorar Nós perguntamos de boa para você, você está procurado? Você falou assim, não, não estou não Eu respondi todos meus diólogos Eu não tinha ciência Eu pedi para o pessoal que tinha na internet Para saber se eu estava procurado ou não O pessoal falou que ia trazer o retorno para mim Eu estou esperando Eu estava esperando Então fica esperando agora Dentro da cadeia Você vai terminar de pagar as suas graças Ele vai entrar de novo Ele vai entrar de novo Demira ele de frente que ele vai tirar foto agora Olha para frente Olha para frente Olha para frente Olha para frente Você tem uns carimbos né Nando? Não, tem só duas passagens Você não foi no fora? Fui 6 de setembro Eu fui senhor, tenho marcado lá Por isso que ele é tão bravo com você Você foi e fugiu Tem tatuagem ou não? Mesmo? Não, 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 não vai lá Vai, beleza É de vocês, para não guardar ele Não vai nada Fui Falou Tchau E após ser conduzido ao distrito policial O mesmo ficou à disposição da autoridade de plantão Se você ainda não se inscreveu aqui no canal Se inscreva agora Sua inscrição é muito importante Para que eu possa continuar postando novos vídeos Então um grande abraço a todos E até amanhã no próximo vídeo Valeu pessoal Diretor Ilia Júnior Tchau 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 Tchau